Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e estou aqui para acompanhá-los no chat, com a participação dos alunos, dos professores, moderando a aula da professora Elaine Barros, que está aqui do meu lado. Olá, professora. Bom dia, Mauro. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Sou a professora Elaine e hoje nós vamos trabalhar com vocês do oitavo ano. Logo mais, a professora Silene está de volta. Ela foi buscar um pão de queijo lá em Minas para a gente. Semana que vem ela está trazendo. E não voltou ainda, né? Não voltou ainda. É longe, é longe. Bora lá, Mauro. Vamos lá, o tema da aula, né, pro resumo de obras literárias. Então a gente vai estar trabalhando aí um pouquinho do gênero resumo e resenha. Habilidades do currículo, produzir resumos a partir das notas e esquemas feitos com o uso adequado de paráfras e recitações. O objetivo da aula é identificar as ideias centrais de uma obra literária e, após a exposição oral, realizar a produção do gênero textual resumo. É isso aí. Muito bem. Para iniciarmos aí, temos duas perguntinhas para vocês. Então a primeira. Qual foi a obra literária que você mais gostou de ler? Você sabe qual é o gênero da obra? Era uma crônica? Era um romance? Qual que era o gênero da obra que você leu? E ainda, quando vocês responderem, vocês vão falar, foi tal livro, era tal gênero. Você já vai colocar uma pitadinha aí de alguma coisa para nos instigar a ler também. Você vai argumentar o porquê que essa obra foi interessante. Um minutinho e meio para vocês responderem aí no chat. Muito bem. Muito bem. Tchau. 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 Participação dos alunos e professores. Pro aqui chegando. O Morro dos Ventos Uivantes. O Pro José. Aluna Luana. O Menino do Dedo Verde. Diz que não sabe dizer o gênero. Deve ser romance. A Pro... Deixa eu ver aqui. A Pro Maria, Dom Casmurro, gênero romance. A Pro Yara, Código da Vinte. Dizendo que foi interessante por ser um gênero investigativo. A Pro Cleusa. Colocou a minha obra preferida. Game of Thrones. Muito bom. O Cortiço. A Pro Cláudia. Um Diário de um Banana. Pro Ana Paula. Vamos ver aqui mais. O Morro dos Ventos Uivantes. De novo. O Pequeno Príncipe. O aluno Alisson colocou. Olha só. Já dando spoiler aí. O Cortiço. Dom Casmurro. O Grande Sertão Veredas. Meu Pé de Laranja Lima. E por aí vai. O pessoal gosta de ler. 100 Anos de Solidão. Do Garcia Marques. Romance. Ótimo também. Isso. Boa. Legal. E aí faltou um pouquinho daquela resenha. Isso. Que é dar uma... Fazer um comentário. Uma palinha aí do que achou do livro. para tentar instigar o seu colega a lê-lo também. Vamos ver se alguém sobe alguma coisa aqui. Vamos. No decorrer da aula a gente vai comentando sobre. Está bom? Muito bom. Aí temos três imagens para vocês observarem. Vamos de chat. E as imagens a seguir. Você conhece algo relacionado? Você já viu essa imagem? Sei lá. Em algum filme. Em algum livro. Algo do tipo. Boa. Responda aí no chat. Vão respondendo. Nem vamos dar uns minutinhos para vocês. Vão respondendo aí. Vamos ver o que o pessoal consegue. Aí tem gente já respondendo sim. Então me diga. De onde viu essa imagem? De algum livro? De algum filme? Ótimo. Giovana. Pequeno Príncipe. Giovana já colocou Pequeno Príncipe. A Promagna Shakespeare. A Comédia de Erros. Acho que ela está falando do livro ainda que ela leu. Ótimo. Pro Solange. Imagens do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Todas estão relacionadas ao Pequeno Príncipe. O pessoal já está bem escolado com isso daí. A imagem é bem lúdica. Principalmente as duas ali. Da esquerda. Da esquerda. Já chama bem a atenção. A primeira então. Aquele destaque lá do cabelinho dele. O cachecol. Sim, sim, sim. A raposa sempre ali perto. Que legal. Muito bem. Continuando então. Agora, nós vamos fazer uma leitura. Os professores que já fizeram a leitura do livro. Os alunos. Podem ir complementando aí no chat com a gente. O que vocês acharam do livro? Gostaram ou não gostaram? Quais foram as impressões? Será que esse livro realmente é um livro infantil juvenil? Ou é um livro mais para o público adulto? Sim. É bem interessante a gente pensar sobre isso. É um debate bom esse debate falando sobre o pequeno príncipe. Isso. A gente vai tentar ler um resumo aqui. É um resumo bem resumido mesmo. Já que a gente tem um tempo aqui de aula. Então a aula é mais orientação. Para poder vocês, a partir dessa aula, se entregarem para o mundo do pequeno príncipe. Para os alunos que ainda não leram. Antes do Pro fazer a leitura, a gente está trabalhando o resumo complementando com uma crítica. Então não é apenas você nos contar sobre essa obra. Mas terceiro comentário sobre ela. Quais foram as suas impressões? A gente está trabalhando nessa linha. O resumo comentado. Com a crítica. Muito bem. Isso. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui da história do pequeno príncipe. Em resumo. O próprio autor do livro é um personagem da história em que ele inicia no papel de narrador contando as recordações da infância. Ele adora desenhar, mas alguns adultos o aconselham a deixar esse sonho para lá e ele se empenha na profissão de aviador. Em uma de suas viagens pela terra dos desertos, seu avião cai no meio do deserto do Saara. E após adormecer e acordar, se depara com um menino de baixa estatura, cabelos louros, o que usava um cachecol vermelho no pescoço. Ao longo da história, o pequeno príncipe conta suas aventuras para o piloto, conta sobre seu planeta B612, que era formado apenas por três vulcões, um que estava extinto e uma rosa. A pivô do pequeno príncipe sair em suas viagens em busca de sentido das coisas. O piloto é o personagem principal, criam um relacionamento de amizade e conversam sobre tudo. A amizade, o amor, a lealdade, a busca por si. Ao ouvir as aventuras do pequeno príncipe, o piloto vai percebendo que as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida. E aí você lembra que, para quem já leu e instigando os alunos que ainda não leram, que o pequeno príncipe vai contando as aventuras dele por diversos planetas por onde ele passou. E em cada planeta tem um personagem específico, que ele vai contando sobre e fazendo um link entre esse personagem e alguns comportamentos que nós temos aqui enquanto humanos, não é, Pro? Isso, muito legal. Eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui de alguns personagens, só para quem não fez a leitura ainda, porque depois de hoje vão querer ler, não é, Mauro? Sim, com certeza. Para vocês se identificarem aí um pouquinho com a obra, tá? Então, vamos lá. A gente tem o protagonista, que nada mais é do que o pequeno príncipe. É o protagonista da obra, uma criança que veio de um asteroide e viaja pelo universo. De todas as viagens que já fez, na Terra é a primeira vez que tem contato com os adultos. Interessante pensar nisso daí. Muito bem. Uma criança que está tendo contato pela primeira vez com os adultos. Depois temos o piloto, tá? É o narrador da história e assume o papel de protagonista juntamente com o pequeno príncipe. Quando criança, o piloto, sonhava em ser artista, como o professor Mauro já falou lá no resumo. Mas foi desencorajado pelos adultos. Será que nos dias de hoje ainda tem isso, né? Quando um filho, alguém fala que é ser artista. Será que os pais, os colegas recebem isso de bom grado? A gente vai criando padrões, né? E desestimula a criatividade. É verdade. Tudo parece que tem um jeito certo de fazer, né? Isso. E a questão sempre do retorno financeiro, né? Isso. É da praticidade, né? Isso. Aí temos a raposa. A raposa é um personagem que aparece repentinamente e misteriosamente, estabelecendo uma amizade com o pequeno príncipe. A raposa é sábia e atua como tutora, ensinando lições valiosas para o pequeno príncipe. Mesmo ela pedindo para ser domada por ele. Sim. A rosa, super importante. Foco aí na rosa. Sim, a rosa é importantíssima. A rosa é o objeto de amor do pequeno príncipe, mas ela tem um comportamento melodramático e é orgulhosa. A sua atitude contraditória faz com que o pequeno príncipe parta em viagem. E as memórias que tem delas faz com que ele sinta saudade e tenha vontade de regressar ao seu planeta. Então, um motivo aí do porquê que ele quer retornar. O carneiro e a caixa. O pequeno príncipe pede ao piloto para desenhar um carneiro, mas não fica satisfeito com o desenho. Então, o piloto desenha uma caixa e afirma que dentro dela vivia um carneiro. A questão da imaginação, né? Mas como que tem um carneiro aí dentro da caixa? Sim. A serpente é o primeiro personagem que o pequeno príncipe encontra na terra. A serpente que o informa que no deserto não há pessoas. O rei. O rei é o primeiro dos donos do mundo que o pequeno príncipe encontra no primeiro planeta que ele visita. O rei acha que tudo e todos são seus súditos e que pode controlá-los. O rei tenta fazer com que o pequeno príncipe fique no seu planeta, mas não consegue. É a questão do controle, da manipulação. Após a sua partida, o rei o nomeia embaixador. O bêbado representa o personagem que foge da realidade, por ter vergonha da sua própria realidade. A questão dos vícios, né? Porque muitas pessoas, às vezes, entram nessa questão do vício. Sim. Vamos lá. O homem de negócios. Segundo o personagem principal, o homem de negócios é parecido com o bêbado, pois ele está tão preocupado em ser dono das estrelas para ter mais estrelas que esquece de desfrutar. Também um vício, né? Exatamente. O trabalho. Viciado em trabalho. O acendedor de lampiões é o personagem que acende e apaga os lampiões ao anoitecer e amanhecer. Então, essa questão da luz, do pensamento, reflexão. Geógrafo. É um personagem que possui um conhecimento geográfico imenso e que escreve vários livros. O astrônomo. O primeiro a descobrir a casa do pequeno príncipe, o asteroide B612. O vaidoso, mesmo sendo o único habitante no seu planeta, o vaidoso, o pequeno príncipe para dizer que ele é mais inteligente. Então, a questão da vaidade. Ok? Então, esses aí são os principais ou as principais personagens da obra. Muito bem. Observe essa questão do psicológico, né, Mauro? É muito forte. Tá bom? Foca vários. A Pro aqui está falando, né, o pequeno príncipe fala dos valores humanos, né? E é exatamente isso. Essa questão de você questionar, fazer reflexão sobre alguns valores, né? Porque a gente vai deixando, quando você falou do homem de negócios, esse episódio do homem de negócios, ele é interessante porque o homem, ele não tem, ele não consegue passar nenhum sentido do que ele faz para o pequeno príncipe. Porque é por isso que ele chama ele de bêbado, né? Ele fala, caramba, o que você está falando não faz o menor sentido, né? Eu compro as estrelas, e para quê? Para poder ter dinheiro, para quê? Para comprar mais estrelas, quando alguém aparecer. E aí ele começa a falar que as coisas, não tem dono, né? Você se aposta daquilo e pronto, né? Se ninguém é dono, é meu porque eu vi primeiro. Tipo, tirando essa questão do valor humano das coisas, né? De desfrutar, né? É, tudo é uma questão muito material, né? E isso é legal. Então, tem vários outros episódios que a gente pode discutir aqui. Se fosse discutir, ia dar umas três, quatro aulas, né? Isso. Como vocês vão contar, né? Fazer o resumo, mas de forma crítica, o professor Amaro vai relembrar para a gente um pouquinho da questão do discurso direto e indireto. E quais situações nós utilizamos. Vamos lá, Amaro. Então, vamos lá. Na tela para vocês. No discurso direto, as falas são indicadas pelas travessões, ou pelas aspas. São acompanhadas dos verbos descend, que é o verbo de elocução, né? Que podem vir antes ou depois das falas. Esse modo de discurso faz o leitor ter a sensação de maior proximidade com os personagens. Então, para resumir aí o discurso direto, o discurso direto é quando você coloca dentro do seu texto a fala do personagem. Você não reproduz com as suas palavras. Você coloca exatamente como o personagem fala. Esses verbos descend, são aqueles verbos que antecipam, ou que vem após a fala. Tipo, falou a raposa, né? O pequeno príncipe perguntou. Então, esses verbos que a gente coloca antes, para antecipar a fala, ou que vem depois explicando, são o que a gente chama de verbos de elocução, os verbos de sente. Já o discurso indireto, as falas dos personagens são expostas pelo narrador. Ou seja, ele reproduz a fala das personagens de modo que se perceba um distanciamento maior delas. Nesse modo de discurso, é importante observar a combinação de tempos e modos verbais. Já no discurso indireto, então, o narrador é que reproduz a fala do personagem. Então, ele coloca num discurso, não exatamente como o personagem falou, mas com as palavras dele. Então, a gente vai usar os modos verbais para indicar o que a pessoa falou. Então, digamos, o pequeno príncipe disse, a raposa respondeu dessa forma, tal, tal, tal. Você não coloca a fala, você reproduz com as suas palavras. Perfeito, muito bem. Pensando nisso, do que eu comentei aqui com vocês, qual desses acontecimentos chamou mais a sua atenção? Do pequeno príncipe, tá? Quem já leu, né? Tem maior propriedade para falar. E os outros, a partir do que a gente comentou aqui. Vamos lá, 30 segundinhos para vocês responderem. É isso aí. Vamos lá, 30 segundinhos para vocês. Então, vamos lá, os alunos e os professores mandando aqui as suas participações. A aluna Gabrieli falou assim, os sentimentos transmitidos no livro. Ela não foi específica, mas falou dos sentimentos, que são realmente muito enfatizados durante os episódios do livro. A fala da raposa, que é a fala famosa, a que a Mônica colocou, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Esse é um episódio maravilhoso do livro Pequeno Príncipe. O homem que queria as estrelas, que é o homem de negócios lá, mas ele queria só para possuir, ele não entendia o valor das coisas. Quando ele encontra o rei, muito bem, a aluna, Luna Domingo, a Rosa que é doidinha por ele, a aluna Nicole colocou. É verdade. A Rosa, na verdade, o comportamento dela inicial foi a causa dele ter viajado, dele ter saído do planeta dele. O amor, a amizade, a compreensão da Prodiclé, vamos ver se tem mais alguém aqui, alguns alunos. Miguel Carva, o fato de estarem sozinhos no deserto. O avião dele caiu no deserto, do narrador. O diálogo entre o narrador, na partida, e o Pequeno Príncipe. O aluno Kaique coloca amor e sentimento. A Promaria das Graças, o sentimento, a amizade e o amor. E por aí vai. Eu acho que o pessoal percebeu exatamente essa questão dos valores, do relacionamento, do criar laços. O Andrei, o aluno Andrei colocou de modo geral também. As frases sábias. A grande sabedoria que temos aí. Muitas, muitas. E marcam as gerações. Essa que eu li agora há pouco é uma frase clássica. Isso. Muito bem. Aí temos duas frases retiradas do livro para vocês comentarem sobre elas. Então, temos lá. Com base nas frases a seguir, retiradas do resumo que o professor fez e dos comentários que nós já testemos aqui, e identifique e descreva a ideia que cada uma representa. Então, a primeira. O essencial é invisível aos olhos e só pode ver com o coração. Que como você interpreta, né? A frase um. Boa. E a dois. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Muito bem. Um minutinho para vocês responderem aí. Tchau. 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 stepping para o seu narrador e o pequeno príncipe. Essa parte já foi. O aluno Davi Henrique colocou Amizade com a Rosa. Eu estou achando que estou lendo as respostas anteriores. Tchau. Tem um legal aqui da Ulister. Ou melhor, da professora Elisabeth Mayer. Sobre a frase dois. Você passa a ser um exemplo a ser seguido. Isso é muito importante. que nessa questão do cativar é amplo, é bem subjetivo. E essa questão do exemplo é forte mesmo. Nesse episódio da Raposa, que ela fala sobre essa questão do tu te tornas responsável pelo cativas, começa exatamente quando ela fala que o cativar é criar laços. Então, não dá para você simplesmente ter um sentimento, mas ficar distante quando quiser, ou desvincular quando quer, como se fosse um plug. O relacionamento é criar laços. Ela fala que você vai ser eternamente responsável pelo que você cativou. Ou seja, mostra que o vínculo é superimportante do relacionamento. Responsabilidade afetiva. Exatamente, responsabilidade afetiva. O aluno Rafael coloca assim, aluna Rafaela, eu acho, saber o verdadeiro valor das coisas, no primeiro. O verdadeiro valor das coisas. E aí é importante citar nessa primeira frase, não sei se alguém colocou aqui, vamos até ver. Que a primeira frase, quando ele fala que o essencial não pode ser visto, tem que ser sentido, a gente retoma o início da obra, para quem vai ler, eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam, mas no início da obra, quando ele deixa o planeta que abandona a flor, a rosa, ele abandona porque ele gostava dela, mas algumas coisas estavam incomodando. Alguns comportamentos da rosa. E depois que passa por toda a experiência, até quando ele fala com a raposa, ele percebe que as coisas boas a gente sente com o coração, a gente não necessariamente não verá, não vai estar explícito. Então, eu não quero dar muito spoiler, mas só para discutir essa questão aí, que é da primeira frase. É, aqui a gente pode falar da questão do exemplo do amor. A gente pode ver o amor também na questão de ação. São ações, não apenas um sentimento. Fica muito... É, porque a rosa faz isso. A rosa, toda melodramática, mas quando ele fala, quer ir embora, ela fala, então vá. Ela não quer, mas ela fala, vá porque ela o ama. Então, assim, não estou querendo entrar num momento piegas da rola, não. Mas estou dizendo o seguinte, que é esses ensinamentos que a gente vai percebendo com essa obra. Por isso que essa obra é riquíssima. E aí, mais importante ainda para a Elaine, é que a leitura dos alunos e dos professores, com certeza, após a leitura, eles podem ter visões distintas ou até outras visões que a gente não percebeu aqui, que não pôde falar aqui na aula. Isso vai ser legal de ler a obra. Por isso que ler a obra... A gente está instigando, não é? O trabalho da resenha, do nosso resumo aqui, crítico, é instigar a leitura. Mas é óbvio que quando eles lerem, eles vão ter aí muita coisa para comentar e podem até comentar lá no nosso Instagram. A Provilma colocou aqui bem legal a resposta dela. Sobre a 1. Precisamos aprender a valorizar o que é simples, sigelo e até, entre aspas, insignificante aos olhos dos outros. Sim. É aquela questão, às vezes você recebe uma balinha, não é? Mas, nossa, lembrou de mim. Que legal. Um bom dia que a pessoa fala, manda aquela mensagem para você, tipo, você está bem hoje. A pessoa pega e fala... Isso fica muito meio clichê, mas, de repente, você fala, isso é uma coisa interessante, a pessoa pensou em mim e tal. É superinteressante isso. E sobre a 2, ela colocou. Você é responsável por me trazer paz, felicidade, um sorriso, um ombro amigo, eternamente gratidão. Então, muitas vezes, as pessoas levam só da questão do amor erótico em si. Então, a gente pode pensar também na amizade, no familiar. Tudo na vida, de modo geral. Muito bem. E aí, pessoal, observem que a gente comentou. Os meninos vão dar um foco aqui no livro, para vocês verem. Super legal. Ele está disponível gratuitamente. Ele é domínio público. Vocês têm acesso a uma leitura tranquila. Está bom? Tem várias edições. Algum aluno pode falar, nossa, eu não vi essa capa. Você pode achar uma outra capa, uma outra edição, mas aí é um exemplo que a professora mandou. E aí, a professora Helene ficou devendo o nome do autor do livro. Que ela sabe, o francês dela. Ela não acredita que você não vai mandar seu francês aqui. Olha, a professora Rose do Céu, Centro de Línguas, lá de Biú, na ótima do francês. Vamos lá ver se eu consigo. Ela tentou ensinar. Olha o francês aí. Antoine de Saint-Exupérier. Muito bem. Me desculpa, acho que não faz certo. Olha o biquinho. Antoine. Obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Leiam o livro, observem que nós comentamos sobre um resumo comentado, né? Então, uma resenha. Isso, isso, isso. Até a próxima aula. Mauro, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Foi ótima aula. Avalinha aula. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto